Bom dia, a gente acabou de acordar aqui no Recanto Caiçara, que é o camping que a gente está aqui em Capuí, na Praia de Barreiras e muito bacana a experiência, porque é bem desapego mesmo, sem internet, você vive uma vida realmente de mais simplicidade e a gente adorou a experiência, tudo muito limpo, tudo muito organizado, você se sente muito em casa tem uma cozinha comunitária muito legal, enfim, estou cansada da viagem, mas renovada depois de uma noite de sono e é isso, bom dia! E aí 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 E aí